Gente, as lenhas chegou, de volta foi buscar as lenhas, né, lenha de café Olha lá Lenha aiada, né? Olha as lenhas, gente Martha came from off the farm, ran right up, jumped in my arms I said you're coming home with me today Martha, you're the sweetest girl, an angel sent down to this world I love you more than words could ever say Every day is a new beginning, life is just a game, you're winning Every time you look, an open door So run right out, it's just the sunlight Nothing left to do but do right Martha, you're the one my heart beats for Say mais! Martha, my darling, your name I keep mine Olha o patati, gente Ajuda, tá boa? Você tava pensando na vida, né? É? Eu tava pensando na vida, Bia. É? Divaldo. Tem que fazer isso sozinha. Tá na armeta toda a gente. Tá. Ó? Tá. E a Bia já tá derramando suor, gente. Ah, mas tem. É a idade, né? Tá mesmo. Tá mesmo. Tchau. 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 minha goiabeira ou não deixa? Não, eu mesmo podo, legal, não deixa você apodar também não, senão ele desbasta tudo, ele não sabe os gai que tira. Ah, então, é isso, quer cortar embaixo? É, quer apodar, até laranjeiro, misturiqueiro, tudo você faz uma podinha. É. Descansa, Francesca. Descansa, Francesca. E olha, porque nós plantamos as frutas muito perto, né? Olha pra você ver. Não, porque aqui já é plantado perto, por isso que eu tenho que plantar pra crescer. Olha que essa coitada aqui, como é que eu vou sair aqui, ó? Ah, então, e olha o sapotinho. É o sapotinho. E olha pra você ver, gente, tá dando sapotinho, ó. O sapotinho tá dando. Tá fácil aí, Francesca? Bom. Bom, né? Tá macio aí, né? E que comece o casamento. Cadê? Cadê? Fazer barulho. Fazer barulho, gente. Olha só. Olha lá, gente. Vai começar os preparativos ou não? Tá um pé da orelha, gente. Uhul! Uhul! E foi dada a larga. O que que é garça? Olha os cachorrinhos, ficou doido. Ué, tá louco, Edivaldo. Quantas? Tem mais, Edivaldo? Tem. Mais tarde, só tudo. Nossa, o Deus. Olha os bambus, gente. Já tá aqui. Eles foram buscar mais. Olha lá, ó. Os bambusada. Depois aí entra um trator por aí, Edivaldo. Arranca isso. Aqui tá. Olha que maravilha, gente, que tá ficando muito limpinho. Glória a Deus. Oi, gente. Gente, começando mais um vídeo aqui pra esse canal. E como vocês viram, já estamos aqui a todo vapor, né? Já limpando o sítio, você viu? A Elisa, a Bia, a Cristina, o Divaldo, o Francisco já tá lá embaixo, né? Rapando, limpando tudo, né? Com soprador e colocando os entulhos. Tem muitos entulhos que tem muitos entulhos que a gente desmanchou o muro e a casinha também arrancou o telhado. Então, tem muitos entulhos, né? Muito pau também que desmanchou a cerca, muito arame, tela, né? Então, tá limpando tudo arrumadinho, porque tem um pessoal que já cortou os bambus. Então, na parte da tarde vai buscar os bambus que cortou ontem, os padrinhos, né? Do Gabriel. O Gabriel também tava junto. E hoje, tamo aqui, só limpando, né? Tô aqui já organizando. Já pus um feijão de molho, né? Pra fazer almoço. E tô fazendo um queijo, gente. Vou mostrar aqui pra vocês verem um pouquinho do meu queijo. E vou fazer almoço hoje. E é isso. Vou mostrando aqui pra vocês verem no decorrer desse dia, né? Que tamo só nos preparativos. Coisa boa, né? Casamento chegando. Espero que vocês gostem desse conteúdo, né? De filmar tudo, mostrar tudo como que fica. Eu gosto. É bom, né? Acompanhar a arrumada. Você viu o Edvaldo já começando a soltar foguete. É assim, gente. Semana do Casório é assim. É foguete. É festa. Amanhã vai ter mais festa ainda, que amanhã vai ser o dia de levantar a barraca. Pouso bambu, né? Quinta-feira vai enlonar tudo. E é isso, né? Amanhã meus pais chegam. Aqui também vai vir um tio meu também de São Paulo. Então amanhã o Todo Vapor já vai estar aqui ajudando a Todo Vapor, né? Que eu sei que vocês gostam quando meu pai vem e aparece nos vídeos. Então é assim. Deixa eu fazer meu queijo. E aqui, gente, vou pegando meu queijinho, separando ele do soro. E colocando de uma vasilha pra outra. Olha aí. Que delícia. Logo ele fica pronto. Olha, gente. Quem planta, cole, né? Olha o tamanho do pepino. Que o Edvaldo trouxe lá de baixo agora, da hortinha que a gente tá fazendo. Que a gente plantou o pepino lá perto do milho. Vou fazer agora pro almoço. Uma salada de pepino bem gostosa. Gente, olha o torresminho que a gente fez aquele dia. Olha que maravilha. Tô fazendo o torresminho. Tenho feijãozinho cozido na hora. Fiz um molhinho de salsicha. Que é gostoso também. O arroz tá fazendo. E a saladinha de pepino que eu vou temperar. E o almoço tá fácil. O torresminho, gente. O pessoal já tá almoçando. Já comeu bastante. Ó. E tamo aqui, ó. Só no almoço, né, bebê? Gente, tamo na época do mosquito. Nosso Deus do céu. Ai, só. Ai, o maridão. Saudável. Saudável, né, de volta? Tá lá dentro? Não. Ela não sai de onde? De onde? De onde. Olha quem chegou. O tio Ed perguntou se a Camila vai de touca pra escola? Vai almoçar, amizinha? Chegando da escola. De touca eu não vou não. É que eu vou de touca no onde eu vou. Não vou. Não vou? Não, não vou. Tá, fechando. Oi, bebê. Almoço, pessoal. Esse povo não tem boca pra eles, não, gente. Não tem boca pra vocês, não, né? Olha lá, olha lá. Ele vai dar árvore. Aham, povão. O que você está aqui rejeitando aqui? Que gostoso, né? Baixa aqui. E o Hélio também chegou só na serviceira, Hélio. É, na serviceira. É, quando você vai se carrega a casa. Hélio, vou falar uma coisa pra você. Você marca lá porque vocês vão ficar devendo pra nós, viu? Ué, nós vamos ficar devendo? Não, não, né? Você entendeu? Você entendeu, Elisa? Quatro, fala aí pro povo. Você sabe, assim, não tem certeza. Quatro, matar? Quatro, né? Você quer eles matar? Agora a Bia não vai ficar devendo pra ela, porque ela é só um. Eu é só um filho pra eu casar aqui. E eu vou ser bem sincera, eu prefiro que não case. Olha a Bia, olha a Bia. Não sabe respeitar a opinião alheia? Não sabe respeitar, o Hélio? Deixa o coitadinho casal, deixa eu ser feliz, né? O importante é ser feliz sozinho, entendeu? Deixa eu ser feliz casal, hein? O que é que o casamento é sinônimo de felicidade? Só que é assim. Você foi brigando agora, Bia. Obrigada, é assim. Vou chegar ao rei. Nós tá fazendo. Tem eu e mais um rapaz aí que nós tá fazendo o que tá escrito na Bíblia. Crescer muito. Enchei o homem e a mulher, casai e multiplicai. Enchei a terra. Enchei a terra. A cara da Elisa, a cara da Elisa. É que a água tá ficando. Nossa, é verdade, hein? Você está dentro da palavra, hein? Olha, ele tá fazendo o que tá escrito na Bíblia. Então você está assim. O pobre nasce, cresce, namora, reproduz, 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 reproduz e mora. Nossa, Deus. Na petúnia tem uma mulher que vai viver cada Maria, né? Vai viver o quê? Nem Maria, não vai proteger mais. Quantos filhos Deus der. Aí tem uma lá que com 17 anos, tem um, agora ganhou um, e diz que nem bebeu remédio mais, já põe uma outra. É, não, mas tem umas, eu vejo na internet também, tem umas que tá, é desse jeito, não, não faz nenhum previmento. Aí uma lá que seca nem antigamente, ganhar em casa, veio em casa, não conseguiu descolar pra sempre. Vai morreu? Olha aí, só porque a vacina, remédio pra limpar, igual vaca. Nossa, novinha. Não, mas perdeu o útero, perdeu tudo. Nossa, que dó. É, e o Ed com a Elisa também. Não, nós agora... Isso porque trabalha os dois sem base, hein? Ah, a piquitica, as piquitica da Elisa. Cadê a outra? Ah, é uma das pequenininhas. E olha que delícia, olha os gancinhos lá, pela vida. Vai rastar o esterquinho, gente. Olha os franguinhos. Olha aí. Olha os franguinhos. Nossa. Ai, que murrada, meu, dói. Desse jeito, barricudo. Eu quase fiquei sem ele na praia e se fosse bonito. Não, saia que me importava, hein? Ah, não, misericórdia, senhor. E olha, o que você for aqui comigo? Meu Deus. Uma hora da tarde. Olha, eu falei para... É que... Ah, escuta. A vida não é tão forte, esse aí barricudo. Ela quase ficou sem ele na praia, mas não foi bonito. Uma hora da tarde ficou com uma unidade dessa. Meu Deus. Quando eu saia na praia, por causa do quê? Porque... Ele quase morreu afogado. É. E ninguém afogou, né, velho? Alguém afogou o César Natal. Aí não morria com a praia, porque foi boiado. É, boiado. Aí você fez nada, e quem você queria foi lá? Eu falei para que você está tratando muito bem dele, né, Bia? Você está tratando muito bem dele. Mas eu trato esse mês a novembro, final do mês, eu vou levar ele no médico. Ah, só para lá. Não é isso que sobe, João, é isso que é amor? É amor. Você vai cuidar? Então, como é que eu não cuide? Olha lá. Não tem graça, não. É isso que vai levar a banha de filha. Olha aí, olha aí. Vem a palavra do Carlinho para você. Carlinho para você. Vamos, né? Nós estamos aqui só na limpeza, gente, para o povo. Oh, povo animado. Não, não. Gente, olha os bambus chegando. Olha os bambus chegando, gente. Olha os bambus, gente. Olha o Fernando. Olha o engenheiro aí, gente. Engenheiro não de fazer casa, um dia ele falou, Márcio. Oi? Um dia eu falei assim, o que você é engenheiro? Ele falou, não de fazer casa. Engenho de fazer? Rapadura. Rapadura, gente. Esse é o menino do engenho de fazer rapadura. Dando trabalho para esse padrinho, é? Ai. O bambu não queria parar. Ele queria ficar no caminho. Nossa. Que maravilha, hein, Divaldo? Que começam as festas, as barracas amanhã, hein? Que isso? Aí, Divaldo, o que ela está comendo? Onde você expôs o coiso do gol, Divaldo? Onde você expôs o coiso do gol? O negócio... Ah, tá ali. O que é o gol? Não, não, não. Então, não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.